Se você tá sofrendo com a quebra dos fios, né, tem achado eles muito elásticos, quebrando com facilidade na hora de pentear, esse vídeo é pra você. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar uma receitinha de reconstrução caseira, bem fácil e prática, usando apenas três ingredientes, tá, pra ajudar a acabar com esse problema da quebra dos fios. A reconstrução capilar, né, ela é a etapa responsável por devolver pra fibra capilar aquela massa que foi perdida, principalmente com procedimentos químicos, né, como progressiva, alisamento e tintura. E uma das composições mais importantes do fio é a proteína, principalmente a queratina, né, que ela é perdida durante esses procedimentos. E como a queratina, ela é responsável, né, por trazer a força, né, e a resistência dos fios, ela é imprecedível na etapa de reconstrução. E se o seu cabelo tá com um aspecto poroso e muito danificado, é essencial que você faça a etapa de reconstrução antes das etapas de nutrição e hidratação, porque é a reconstrução que vai fazer com que o seu fio fique mais saudável e consiga segurar os nutrientes das outras etapas, se não, nada adianta. Lembrando que o uso da queratina em excesso, ela também prejudica os fios, tá, Então, se o seu cabelo tá muito danificado, você pode fazer a reconstrução até duas vezes no mês, mas se o seu cabelo não está tão danificado assim, mas tá ressecado, tá um pouco poroso, você pode fazer a reconstrução uma vez ao mês, tá. Eu não sigo um calendário, assim, certinho de cronograma capilar, mas eu tento fazer as etapas no meu cabelo de acordo com a necessidade, né, até porque o cronograma capilar é legal você seguir algumas tabelas, né, porque você tem uma noção das etapas ali em cada dia que você pode fazer no seu fio, mas o cronograma capilar é uma coisa meio personalizada também, sabe, então vai muito da necessidade do seu fio. Você pode fazer progressivo, por exemplo, e ter um fio menos danificado do que o meu fio está agora. Então, é legal você pensar num cronograma assim, de acordo com a necessidade do seu fio, que é o que eu faço atualmente. Então, bora pra receitinha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vira o resultado? Eu gosto muito de fazer essa receita de reconstrução, principalmente quando o meu fio está precisando, porque ao longo da semana, depois de fazer essa etapa, eu percebo que o cabelo passa a quebrar menos, passa a cair menos também, porque você ajuda a repor aquela massa, né, deixa o fio um pouco mais saudável. Eu usei dois produtinhos da Shine Blue, que eu gosto muito, tá, mas você pode usar da marca da sua preferência. Eu gosto dessa máscara plástica dos fios, porque ela tem colágeno e elastina, né, são duas substâncias aí muito importantes que fazem parte da composição do fio, né, e elas ajudam também a repor essa massa perdida, fazer a reconstrução da fibra capilar e também os ceramidas, né, que é uma substância muito importante pra controlar a barreira, né, hidrolipídica do cabelo, que é o que vai fazer com que ele segure, né, essa água dentro do fio pra manter ele saudável e menos danificado. E a queratina também, né, que eu disse pra vocês no início do vídeo que é essencial nessa etapa de reconstrução, né, é uma queratina hidrolisada, queratina líquida, que eu uso na minha receitinha. Ela é fácil de encontrar, tá, nas perfumarias, em sites também, na internet, e ela ajuda principalmente a repor, né, essa proteína mais importante do fio, que é justamente a queratina. Mas, então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, compartilha também com as amigas, com a família, pra quem já quer mandar essa receitinha de reconstrução caseira e bem fácil, se inscreve também aqui no canal, tá, pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram, eu vou botar o arroba aqui embaixo, é o arroba da Iene Calmona, da Iene com E, tá, que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.